todo buggy ai 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 ele tem que ir embora ele tem que ir embora não 6x 6x ele está saindo Ele está atingindo Ok, ele está atingindo Ele não conseguiu Ele tem atingindo Ele está atingindo, não é? Ele está atingindo ele foi, ele foi entrou ele hai dois dois carrega se acima dificil ele foi um dos dois ele foiこれ vai para onde? agora agora O que é? Ele está com ele Vamos, meu filho Ele está com ele Ele está com ele, ele está com ele Então, dê o marco Agora você está com ele O que é isso? Se inscreva no canal.